Mercado Agrícola Com relação a milho, o plantio americano também acelerado o milho, indicativos que já tem aí na casa dos 60% plantados, o ano passado era 30% e a média é na faixa de pouco menos de 50%, então o plantio americano do milho também está adiantado. Com relação a milho, a safra está evoluindo, mas também aquela reclamação dos produtores, né? Lá em Iowa, 80% do milho plantado, ano passado era 20% e a média é 60%. Então, situação ali, o produtor quer chuvas, no cinturão, na parte mais ao norte, cinturão, poucas chuvas, milho começando a sofrer por ali, não está conseguindo germinar direito. Mas a situação piora lá na Ucrânia, produtores da Ucrânia com medo de colocar as máquinas nos campos, a guerra voltou a todo vapor e aí o produtor não querendo ir para os campos, o plantio ucraniano deveria estar acima de 40% das lavouras de milho e nesse momento está abaixo de 30%. E quanto mais atrasar, complica a vida do produtor, complica a vida da safra local, porque a janela agrícola da Ucrânia é uma janela apertada, pode depois ter geadas lá no mês de setembro pegar o milho na fase de formação de grãos. Então, situação não está boa por ali e a guerra continua. Lá na Rússia o plantio segue andando, mas a safra mais importante da região é a safra da Ucrânia. Então, problemas ali. O governo ucraniano apostava em plantar 3 milhões e meio de hectares. Os produtores apontam que dificilmente chega a 3 milhões e a safra dificilmente chega a 20 milhões de toneladas, na opinião dos produtores. Lembra aí que a Ucrânia já produziu 42 milhões e 100 mil toneladas e exportou 33 milhões? Agora vai ter 10 milhões, 12 para exportar? E além de tudo, temos o corredor de exportação que pode fechar aí na semana que vem. Situação no milho não está boa lá fora. E o quadro de oferta e demanda do milho mundial é um quadro apertado. Está se consumindo mais milho e está produzindo. Esse é o fator importante. E aqui no Brasil, safrinha vai bem, obrigado. Produtores do Mato Grosso aí indicando que vai se definindo com poucos riscos e agora em diante. Produtores do Paraná rezando para não ter geadas até o final de junho para garantir a safrinha e tudo indicando que vamos ter aí mais de 100 milhões de toneladas de safrinha. Muito milho sendo esperado, muito milho a céu aberto que deve aparecer. Isso acaba pressionando os regionais no mercado de produtor, né? Porque os portos vão estar estrangulados ainda, pelo menos até setembro, outubro, aí quando que ainda está embarcando muita soja junto com milho, né? A partir de agosto é embarca milho. Esse é o quadro aí com relação ao milho. O mercado milho na calmaria internamente e os grandes consumidores internos estão tranquilos esse ano. Muitos do setor de suíno apontaram que sofreram durante três anos e agora começam a ver a situação melhorar aí para produzir, voltar a produzir competitivo suíno que segue na exportação forte, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Tchau, tchau, tchau. Se você quiser salvar, compartilhar as publicações, marcar os amigos, comentar os vídeos, os áudios, os posts, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você é empresário? Patrocine o nosso programa, anuncie a sua empresa, o seu negócio no nosso site, no programa, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, também pela TV e pelo rádio. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural. Programa Paracato Rural.